aberta a primeira sessão ordinária do pleno do ano de 2020, nos termos do artigo 5º da lei orgânica desta cor de conta, sem prejuízo do previsto na resolução do TCE Maranhão 320 de 2019 e no artigo 220 do Código de Processo Civil. Com a palavra os senhores conselheiros, senhores substitutos para requerimento, proposição, comunicação, devolução de processos, ou se houver necessidade de alguma outra comunicação à presidência, se forem portadores nas suas pautas de alguma solicitação de cautelar. Não há manifestação do plenário, então não há pauta a ser deliberada e como... Convocação para a Código, doutor Blackout. Assim, está convocado automaticamente para a Código, doutor Blackout. Ah, não, não estão, os dois já não estão oficialmente não, né? Exato, é. Não, calma. É, como não há matéria a ser tratada, está encerrada a sessão. Olha, olha, sobre a matéria da convocação, a Secretaria está me comunicando que não haveria necessidade, porque eles já estão...